O que nos impede de conhecer o outro? O conhecimento do outro é uma jornada complexa e desafiadora que pode ser impedida por diversos fatores. Muitas vezes a falta de empatia e a tendência a julgar os outros rapidamente pode nos impedir de ver as verdadeiras personalidades e experiências deles. Além disso, nossos próprios medos e inseguranças podem ser um obstáculo para a abertura e a compreensão dos outros. A cultura e os estereótipos sociais também desempenham um papel importante na forma como vemos e julgamos os outros. A falta de comunicação eficaz também é um obstáculo para o conhecimento do outro. Muitas vezes nos comunicamos de forma inadequada sem escutar de verdade o que o outro tem a dizer. Isso pode levar a mal-entendidos e a uma percepção distorcida da personalidade e das intenções do outro. A falta de tempo e a correria do dia a dia também podem impedir o conhecimento do outro. Muitas vezes estamos tão concentrados em nossos próprios problemas e responsabilidades que esquecemos de prestar atenção ao que está acontecendo ao nosso redor. Em resumo, existem muitos fatores que nos impedem de conhecer o outro. Mas é importante superar esses obstáculos para que possamos ter relações mais saudáveis e profundas com as pessoas ao nosso redor. A abertura de mente, a comunicação eficaz e a empatia são as chaves para uma compreensão mais profunda do outro.